Just recognize Sinto que você já não está para mim E que outra moça está a tentar também tirei O teu amor já não estou a ver Estás a intrigar a outra mulher Mas eu não quero te perder Será que falei algo que eu não devia? Será que te perdi e não percebi, bebê? Não me vejo sem ti, sim Será que teu amor já não é para mim? Não quero mais Não quero pouco Eu não sei ter mais Casar me dá pouco Casar me dá pouco Hello, my baby Não reclama, não, não Você sabe bem que meteu muita água Quando eu queria estar contigo Me trocavas tu com duas amigas Quando eu queria estar contigo Tu ficavas lá no céu Agora vem só queixar Implorando toda hora Quero minha atenção Quero toda a atenção Eu te amo Você sabe, my baby Na verdade eu tô Eu não aguardo consigo Não quero mais Não quero pouco Quero sem ter mais Casar me dá pouco Casar me dá pouco Casar me dá pouco Eu quero mais Não quero mais Não quero mais Não quero mais Eu não sei ter mais Casar me dá pouco Casar me dá pouco Casar me dá pouco Tchau, tchau